A edição direta do SOLIDWORKS vai muito além do que o desenho do desenvolvimento da peça. Para que serve? Serve para o desenho. Vamos lá. Vou criar aqui o meu desenho, vou definir o tamanho de folha que eu necessito. Vou pegar aqui o meu A3, o formato do blog que todos sabem criar. Escolho aqui algumas vistas necessárias, opa, múltiplas vistas. E eu já posso colocar aqui as anotações para elas, se posicionando aqui na altura correta. Isso aqui necessita de uma escala menor, vamos definir a escala dela um pouquinho menor, de 1 para 5. Sem as origens. Só que o que é muito legal para mim, é o fato de trabalhar com a inserção de anotações de itens do modelo. Eu pego todas as dimensões do modelo, e utilizo aqui a novidade do SOLIDWORKS 2011, que é a não utilizar a posição do esboço. Isso é muito legal. Aqui no caso não tem nenhuma anotação necessária, posso mudar. Posso excluir essa vista. O que mais eu posso querer colocar? Para essa vista aqui, eu posso pegar algumas anotações de posição do assistente de perfuração e o diâmetro dele. Somente para essa vista. Ele pegou aqui e colocou a dimensão de diâmetro dele. Deixa eu dar um zoom aqui nessa região. E ainda colocar algumas anotações que me ajudem a entender o dimensionamento da peça. Querem edição melhor da peça que pegar aqui direto no desenho. Deixa eu ver aqui o que mais. Aqui voltar a ser 100. E aqui voltar a ser 35. Aqui passar a ser 125. Atualizando todo o modelo. Está aqui minha peça. Se eu necessitar ainda, eu posso pegar as entidades e pedir para o Solidworks organizar as dimensões, alinhar nas posições de forma automática, em cima e embaixo. Para dar o posicionamento equidistante. Isso que é o Solidworks 2011. E isso que é tratamento direto no ambiente de desenho. Para isso que serve uma edição rápida e direta. E aí Tem.